Não sei como é que isto aconteceu Nem só vou-lhe explicar Ela devia ser eu Tu pareces nem notar Saio sempre que ela chega Mudo sempre de conversa Não sou de falar, sou de esconder Pode ser que um dia assuma Prefiro ter-te assim Do que de maneira nenhuma Prefiro ficar calada Ver-te andar de mão dada Então era disto Que a minha mãe falava Mais ou menos isto Que é estar apaixonada Afinal não sei se gosto Se é pra mim Então era disto Que toda a gente falava Mais ou menos isto Dei mais do que esperava Afinal eu só não quero Gostar de ti Fico a fazer filmes na cabeça Imagino que me ligas Que me encontras na festa Faço planos Faço filhas E dás-me um beijo na testa Dizes que sou tua amiga Escondo-me para não me ver chorar Tu não ias entender Acabo a ver-te chegar Sempre com outra qualquer E para ser muito sincera Eu nunca vou gostar dela Então era disto Que a minha mãe falava Mais ou menos isto Que é estar apaixonada Afinal não sei se gosto Se é pra mim Então era disto Que toda a gente falava Mais ou menos isto Dei mais do que esperava Afinal eu só não quero É gostar de ti O que não começa Não acaba Eu prefiro o sonho a nada O que não começa Não acaba Eu prefiro o sonho a nada O que não começa Não acaba Então era disto Que toda a gente falava Mais ou menos isto Dei mais do que esperava Afinal eu só não quero É gostar de ti